Olá pessoal, aqui é Renan Júnior e eu trago para vocês mais um episódio de dicas e macetes do Reaper. Hoje vou mostrar uma forma muito prática e rápida de apagar aqueles arquivos de gravações mal sucedidas. É uma tarefa bem simples e envolve apenas uma ação no Reaper, mas é também muito importante e útil durante as rotinas de gravação. E fazendo uso dessa ação durante suas rotinas de gravação, os diretórios dos seus projetos vão ficar bem mais enxutos e organizados. Nesse projeto que eu tenho aqui aberto, eu tenho algumas faixas. E aqui estão todos os arquivos dentro do diretório. Baixo, bateria e duas guitarras, que estão aqui nas faixas do projeto. E eu vou acrescentar agora um solo de guitarra neste projeto. E sei que muito provavelmente vou cometer muitos erros. Posso até levar muito tempo para gravar esse solo todo. E até eu ficar completamente satisfeito com o resultado do solo, eu sei que provavelmente vou ter que usar o botão de desfazer centenas de vezes. O Reaper vai criar muitos arquivos dentro do diretório do projeto. Veja. Música E logo, logo vão se acumulando arquivos no diretório do projeto. E mesmo depois de ter desfeito as ações, os arquivos continuam no diretório. É claro que depois podemos ir ao menu File e usar a opção Limpar Diretório para tentar excluir esses arquivos. Assim. Mas isso requer uns passos a mais e alguns dos arquivos não são excluídos. E como vocês podem ver, esse arquivo de guitarra que gravamos ainda continua no diretório. Vamos excluí-lo. Então, usando essa ação que eu vou mostrar para vocês agora, vocês vão conseguir excluir esses arquivos de uma maneira bem prática. Vamos para a lista de ações. E no filtro vamos digitar Stop, Delete. E essa ação aqui vai aparecer. Transport, Stop, Delete or Recorded Media. Isso vai apagar tudo que gravamos naquele momento. E o mais importante, isso também vai excluir os arquivos do diretório. Por isso é preciso ter muito cuidado. Essa ação não pode ser desfeita. Os arquivos serão excluídos definitivamente. Vamos criar uma combinação de teclas que sirva como um atalho para essa ação. Vou usar aqui a combinação das teclas Ctrl e Space. Mas é claro que vocês podem usar qualquer combinação de teclas que não esteja sendo usada pelo Reaper. Clique em OK. E agora, se no meio de um take de gravação você não estiver satisfeito com o resultado, você pode usar essa combinação de teclas para interromper a gravação e, ao mesmo tempo, excluir o arquivo do diretório. O Reaper criou o arquivo no diretório durante a gravação e, logo depois, após o uso da ação, ele o excluiu. Veja mais uma vez. Gravando. Usando a ação. E já era. Arquivo excluído. Uma maneira bem mais eficiente de manter seus diretórios sempre organizados. É isso aí, pessoal. Espero que tenham curtido o vídeo. Peço que deixem seus comentários, deixem seu like e se inscrevam no canal. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho